Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. E hoje eu estou aqui começando a gameplay com esse super caranguejo no desafio, caraca, no desafio Seja o que você come. Ou seja, se eu demorar esse fechinho, eu vou virar esse fechinho e já comecei, mano, muito bem a gameplay. Seguinte, então o desafio de hoje é Seja o que você come. Eu comecei com o caranguejo e já virei esse peixe que eu nem sei qual que é, mano. Eu acho que eu nunca joguei com esse peixe, mas pelo jeito ele é um dos mais fraquinhos do jogo, porque aquele caranguejo é super fraco e eu consegui devorar ele. Seguinte, galera, estou jogando no modo super agressivo, no modo mais difícil que tem nesse jogo. Estou aqui no primeiro mapa, no Rio. E o objetivo dessa gameplay vai ser ir evoluindo, chegar no peixe mais forte de cada mapa e ir passando de mapas até chegar no grande oceano. Estou aqui no level 2 e já vou vir aqui, ó. E eu acho que vou fazer uma cagada. Porque se eu comer esse peixinho pequenininho, eu vou ficar mais fraco, eu acho. Não, vou morrer. Ai, meu Deus. Calma. Ai. Caraca, mano, o que é isso? É uma aspiranha? Nossa. Calma que o negócio está louco. Os peixes estão no modo super agressivo, né? Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora lá, porque esse vídeo promete ser muito difícil, mano. E se eu pegar esse cara aqui? 5, 2. Ele tira 2, eu tiro 5. Se eu conseguir eliminar ele, vai ser um grande avanço, manos. Ih, mas tem um peixe gigantesco aqui, caraca. Ah, mano, o cara roubou minha presa? Sai fora, mano. E se eu conseguir eliminar esse grandão? Eu já vou ficar gigantesco. Caraca, vai me ajudar muito. Olha, ele não está nem vendo que eu estou atacando ele. O problema é que eu tiro só 5, né? Ai, da ferroa, ele tira 18, vou morrer. Não, eu sabia que eu ia me lascar. Bora voltar. E olha que eu sou novamente, galera. O caranguejo. Eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Ai, sai fora. Sai fora, seu louco. Sabe que eu queria curtir um pouquinho jogando com esse caranguejo? Olha que legal. Vou pegar você, seu louco. Eu tiro mais que ele. O problema é que ele me atordoa, né? E rapaz, seu louco? Ah, não, mano. Ai, ô louco, eu já virei o outro. Foge! Não, eu virei o outro e o cara vem e me eliminou. Olha, eu vou virei esse aqui. Ela gosta? Ah, não. Eu consigo virei esse peixe também. Caraca, está todo mundo me atacando, mano. Está todo mundo me atacando. Boa, virei a piranha, né? É, virei a piranha. Agora eu tenho um monte de amiguinho. E dá para o meu... Ai, que isso? Um peixe gigantesco. Nossa, mano. Sai fora. Que isso? É lotado de peixes gigantescos. Ó. Nossa, o ataque é muito rápido. Morri? Ah, virei outro. O que eu virei? Uma carpa? Olha! Virei uma carpa. É, e daqui a carpa também. Nossa, virei outro... Virei de novo a piranha. Vai, agora elimina a carpa. Boa demais. Que isso, mano? Virei um peixe pior? Não! Ó, isso... O modo seja o que você come é ruim por causa disso. Você tem chance, mano, de virar um peixe pior. Eu comi sem querer esse cara aqui e virei ele. Se eu bobear, eu vou ser eliminado. Errou. Errou. Se eu não desmaiar, esse cara... Virei! Virei a carpa. Boa demais. Ah! Virei a enguia! Ah! Agora dou choque, galera. Calma, aquele peixe ali eu não consigo eliminar nunca na vida, né? E agora eu sou a enguia elétrica. Olha que legal. E o legal é que eu tenho a oportunidade de jogar com todos os peixes do oceano. Com todos, cara. O que eu comer, eu viro. Nossa, olha o tanto... Olha o cardume de peixe! Olha o tanto de peixe! Caraca! E tá no modo que os caras nascem maior ainda, mano. O negócio é louco. E aí, amigo da enguia? Galera, eu tinha que aproveitar e upar um pouco, né? Pegando essas carnes e upando. Nossa, olha o tamanho da carne! Vai, 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 vai. Engole, engole, engole. Nossa, mano. Bom demais. Level 9. Level 10. Eu tenho que achar algum peixe... Ah! Virei essa porcaria de novo. Não, eu quero virar a enguia. Não, mano. Que sacanagem. Aí. Quero virar... Virei a enguia de novo. Nossa, é facinho eliminar a enguia, né? Caraca, level 13, galera. É... Tô pronto pra eliminar um peixe bem mais forte. Só que esse eu não elimino, eu acho. Ou será que eu elimino? Não, nem adianta. Vou fugir. Cara, esse é um dos mais fortes do jogo. Será que eu tento? Tá show... É, me lembrei! Ô, louco, mano. Que fácil! Nossa, que fácil! Esse aqui. Vou virar ele. Será que ele é mais forte? Cara, eu vou dar uma volta pelo rio aqui, porque eu preciso achar um peixe mais forte que esse, né? Eu, se eu ver, eu sei qual que é o mais forte desse oceano, desse rio, né? Não é oceano. Se eu ver, eu sei qual que é. E o objetivo é esse, né? Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pra ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos e bater 2 mil likes nesse vídeo. Mano, olha a cara desse peixe. Olha o narizão dele, que coisa feia. Mano, esse aqui é mais forte. Só que eu tenho que eliminar ele. Se eu eliminar o outro, eu me ferrei. Elimina logo. Eu preciso eliminar ele. Se eu eliminar outro cara, eu viro o outro cara e daí eu não vou conseguir eliminar ele. Ô, louco, o cara saiu vazado e com o louco. Mano, vocês viram? Eu nunca vi isso. Eu não acredito. Foi bug. Eu não acredito nisso, mano. Ele aqui, será? Nossa, ele tira 79. Mano, ele tira 79. Eu acho que eu desmaiei ele. Não desmaiei. Mano, eu preciso eliminar. Eu acho que ele é o mais forte. Eu tenho quase certeza que ele é o mais forte. Ai, vai logo. Cuidado. Eu acho que ele é o mais forte sim, mano. Consegui! Ah! Galera, esse daqui é o peixe mais forte do rio. Agora, bora pro mangue. Bora lá! Galera, comecei aqui no mangue. E um peixe mais massa pra começar. É esse peixinho zumbi. Olha que lindo que ele é, mano. E é shiny ainda, hein? Que legal. Mano, o ataque dele é um. Então, ele é super fraquinho. E, mano... Ah, não! Eu já vou morrer! Que isso! Sai! Que isso, mano! Eu não fui atacado por uma piranha loucona. Pra quem não sabe, eu sou tipo uma piranha. Mas as piranhas me atacam. É o seguinte, galera. O peixe mais forte aqui do mangue é o peixe gato. E eu vou falar pra vocês. Ele é forte pra caramba, mano. Ai, esse peixe dá pra comer. Nossa, mas se eu virar ele, eu acho que é pior. Eu acho que eu não quero virar ele, mano. Porque é pior. Ó, esse já é fortinho. Mas eu tenho que evoluir não... Ó, um sapo! Não, não posso virar sapo. Galera, sabe por que eu não posso virar sapo? Porque controlar um sapo... Ó, ele é shiny ainda. Que massa! Caraca, mano. Olha que lindo, velho. Esse daí é o meu alvo. É o peixe que eu preciso virar. O peixe gato. Será que eu pego esse? Nossa, eu tô perdidão. Ah, eu posso virar uma piranha, né? Eu acho que eu... Vai, pega! Quem será que ganha? Virei! Caraca, consegui! Calma, galera. Calma, calma. Consegui virar a piranha do nada. Nem sei como. Eu achei que eu ia morrer e acabei virando essa piranha. Ah lá! Ou será que... Mano, esse eu acho que é o segundo mais forte. Fora a piranha, só doidona. Aquele ali, galera, é o segundo mais forte. Eu posso virar ele e depois virar o peixe gato. Vou pegar esse peixe aqui. É tipo uma carpa, né? Eu não sei se eu fiquei melhor, galera. Não tenho nem ideia se eu fiquei melhor. Ah, eu vou pegar esse agora. Eu acho que eu fiquei pior. O outro atacava muito mais rápido. Eu acho que esse amigão é ruim pra caramba. Mas já que ele tá me atacando, eu vou virar ele. Aí, ó. E, rapaz, virei outro já? Que peixe ruim é esse, mano? Nossa, virei um peixe porcaria aqui. Nossa! Galera, voltei ao peixe zumbi. Olha o que o Manoou. O outro peixe zumbi me atacou? Eu tava até achando que ia ser fácil. Mas o Mangue é lugar de peixes muito fortes. Já virei esse. Boa demais. Calma. É... Calma, preciso me despertar. Tem um peixe super forte aqui do lado. Olha lá. Mas eu tenho que torcer pra não ser atacado. Fui atacado. Olha o peixe gato aqui, ó. E aí, peixe gato? Dá uma mordidinha dele. Ah, não consegui. Agora foge. Só o negócio de atordoar dele... Ó, esse cara é muito forte. Só o negócio de atordoar do peixe gato já quase me eliminou. Eu tenho que ir upando, né, galera? Não importa o peixe que eu coma, né? Eu não posso comer o sapo, pelo amor de Deus. Se eu comer o sapo, acabou o gameplay, galera. Não posso mesmo comer esse sapo. Virei o caraguejo. Aí, boa, 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 boa. Vai fora sapo. Mano, eu não posso engolir esse sapo. Calma, vamos pegando aqui. Tô upando, sempre tomando cuidado pra não engolir o sapo. Ó, esse peixinho é que tá que dá pra virar. Boa, galera. Olha quem eu sou. Só esse peixinho bestão. Agora é o seguinte. Vou pegar esse. Agora, beleza. Tem uns peixes muito engraçados, mano. Nossa, virou o caranguejo. Puts. Puts, cara. Não, sapo não. Esse aqui é bom. Boa, boa, boa. Caranguejo até que é legal, né? Nossa, achei que eu tinha virado um sapo. Nossa, até a gente... Nossa, olha o loucão aí, mano. Ah, sai fora, velho. O que que eu virei? Nossa, imagina se eu tivesse virado aquele grandão. Ó, sai fora. Aquele grandão ali, mano. Eu suspeito que ele seja até mais forte que o peixe gato. Ele é forte pra caramba. Eu acho que eu tenho que enfrentar ele lá pelo level 20, 15, 20, por aí. Ó, esse aqui também é forte pra caramba. Esse é o terceiro mais forte. Alguns momentos depois. Ó, esse peixe aqui é muito forte. Ele é muito forte. Ó, o peixe gato tá ali. Nossa, eu virei um sapo, mano. Vocês viram que eu virei um sapo, mano. Ó o peixe gato, ferrou. Nossa, quase morri. Por muito pouco. Que isso? Quase morri de novo. Não posso ser eliminado. Não posso ser vindo. Ah, consegui. Virei uma piranha. Boa demais. E esse daqui? Esse dá pra virar, mano. É isso aí. Pô, louco, mano. Pô, olha esse cara. Sai fora. Nossa, os caras tão me atacando loucamente aqui. Olha, olha isso. Grudado em mim e não solta mais. Vai fazer o peixe gato me eliminar. Boa, 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 boa. Mano, será que eu consigo virar o peixe gato? Olha, tirei 170, 160. Vou conseguir. Nossa, mas o peixe mais forte. Meu Deus. Galera, caraca. Calma. Calma, 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 calma. Ah, não. Eu perdi. Como assim? Eu perdi o peixe gato. Eu ia eliminar o outro. Será que eu tento? Cadê? Nossa, eu perdi o peixe gato, galera. Será que eu tento? Ele tá muito forte. Ferrou bonito, galera. Ferrou bonito. Uma ova depois. Ele aí de novo. Meu Deus. Olha o tamanho desse peixe, mano. Eu preciso muito comer o peixe gato aqui, ó. Foi, galera. Mano, comi o peixe gato. E seguinte. Eu não posso comer outro peixe. Senão eu vou perder. E eu não sei se eu consigo eliminar o outro cara lá. Esse aqui... Ai, ai. Não, ele vai me comer. Cara, o peixe gato não vira. Pô, mano. Sai fora. Esse peixe é mais forte que o peixe gato. Esse peixe gato é ruim, mano. Eu sei o que eu tava pensando. Nossa, ele é super ruim. Não. Que isso, mano. Nossa, eu virei essa porcaria. Agora vai. Agora vai. Tá logo. Boa. Consegui, galera. Consegui. Meu Deus. Mano, o seguinte. Esse peixe aqui é muito forte. E eu tô no level 20. Só que o problema... É que eu não sei se eu vou conseguir eliminar o outro cara. Eu não sei se eu vou conseguir. E eu preciso eliminar ele, mano. E eu vou pra cima. Não quero nem saber, galera. Essa é a hora de eu eliminar aquele peixe gigantesco. É ele aqui? Ah, não acredito. Virei outro. Virei outro, mano. Eu virei outro peixe. Não, eu virei outro pior. Meu Deus. Cobre aqui. Aí, boa. Agora é a hora da verdade, galera. Tu leva 25. Tô muito forte. É ele aqui. Vai. Bordeu. Bordeu. Não, eu virei o outro. Não, mano. Como assim? Ah, cara. Foge, foge. Agora eu preciso achar outro peixe de novo. Aqui, esses daqui. Boa, boa, boa. Agora eu vou voltar lá. Já me perdi do grandão. Pra mim ele tava por aqui. É a minha última chance de passar pro próximo nível. Cara, eu podia virar esse dali. Esse daqui é melhor ainda. Boa, cara. Agora eu virei essa bosta. Aí, boa, boa, boa. Mano, esse daqui é o melhor. Esse é o candidato perfeito pra ganhar. Galera, é o seguinte. Bora comentar a nossa palavra secreta. Porque o negócio tá muito louco. Comente aqui embaixo nos comentários. Peixe fortão. Peixe fortão é a nossa palavra secreta. E peixe fortão não é eu, mano. É o cara que eu preciso eliminar. Ele ali. Meu Deus. E agora, galera? Ai. Calma, ele tá de frente. Acelera. Acelera, calma. Eu preciso eliminar ele, mano. Vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Ai. Pegou com tudo. Sim. 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 Não, vou morrer. Ah. Ele vai conseguir. Calma. Ai, meu Deus. Não, mano. Vai. 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 Nossa, ele tem vida infinita. Consegui, mano. Galera, mano. Olha esse peixe. Cara, esse peixe é demais. Olha isso, galera. Consegui virar o peixe mais forte dos mangues. E vou direto pro... Não é o oceano. Agora seria o Recife, né? E eu vou com ele, galera. Eu vou com ele pro Recife. Bora lá. Galera, tô aqui com o Snake Head. Ou o Cabeça de Cobra. Olha que legal. O nome desse peixe é Cabeça de Cobra. E ele é o peixe que me fez passar pro próximo nível e chegar aqui no Recife de Corais. E, galera, é o seguinte... Mano, ele é forte, mas ele no level 5 não é nada forte. Então, como esse vídeo já demorou muito, eu vou fazer uma segunda parte onde eu preciso chegar no peixe mais forte. Eu preciso comer o peixe mais forte aqui do Recife. virar ele e ser transferido para o oceano e lá finalizar o vídeo jogando com o Megalodon e talvez com o outro peixe mais forte que o Megalodon. Ai, nossa! O Tubarão Branco ali! Galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo e quer que eu continue ele, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa eu aproveitar e eu quero virar um Guliate. Será que eu consigo eliminar um Guliate? Guliate é o peixe que engole tudo, né? Nossa, tirei 6. Quando a gente descobre que o Cabeça de Cobra é forte só lá no Mangue. Porque aqui ele não é nada forte, manos. Virei um Guliate, o peixe que engole tudo, galera. O Guliate engole tudo, mano. Ele é forte pra caramba. Aí ele aí, ó. Galera, é o seguinte, se você gostou deste vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Espero vocês na próxima parte desse vídeo. Valeu e tchau!